Alô, custódio! É, aqui é o Canhota. Estou no canal Sem Papas na Língua. É, tem que falar, tem que falar, tem que falar e acabou o problema. Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Bom dia, maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Flamenguista Sem Papas na Língua. Hoje, sábado, dia 12 de dezembro, véspera de Flamengo e Santos, lá acontecendo no Maracanã. Jogo em casa, jogo para ganhar os três pontos, jogo para mostrar sua força, Flamengo. Mas eu não vim aqui falar do jogo Flamengo e Santos em si, não. Vim aqui falar do desfalque, primeiro de Diego Ribas, que nem com o time treinou. Está notório, mais uma vez, a sua ausência em campo diante do Santos, não teremos Diego Ribas. E a contusão grave de Willian Arão durante o treinamento, campo reduzido, contusão na coxa, muscular, muscular, contusão muscular, nesse período de minhocão, não pode falar o nome do Dito Cujo. É muito difícil de se recuperar, gente. Muito difícil. Não é? Doutor Tanuri que o diga. E aconteceu com um jogador que agora a nação, espero que não, espero que não, mas assim como foi com o Diego Ribas, que a nação viu a falta que fez e que faz, a nação vai sentir falta do Willian Arão, um jogador que não aparece para a torcida, mas é altamente tático. Aquele jogador que compõe ali bem, junto com a dupla de zaga ali, faz a saída de bola, sabe fazer uma virada de jogo, vai fazer muita falta no sistema defensivo do Flamengo, que com ele tem alguns problemas, sem ele fica pior ainda, vale ressaltar. Então, ao que tudo indica, o Doutor Tanuri fará o máximo que puder, mas o Willian Arão só para 2021. E a garotada da base, né, que poderia subir, Richard Rios, não tem nem previsão. Ao que tudo indica, vamos ficar só com o Gomes mesmo, só com um volante de ofício. No mais, nós temos o PP que é meia, né, o Diego Ribas para esse jogo não vai, para o próximo vai, mas atua melhor de segundo volante, e na minha opinião, né, como quarto homem de meio de campo, aquele homem do último passe, não como volante. Aí temos o Gerson, que pode atuar de volante, mas já mostrou que não é a praia dele. E não tem mais. Vai fazer o quê? Vai botar Rodrigo Caio de volante? Né, fazer uma gambiarra mais uma vez? E o jogador deixou bem claro que não gosta de jogar em outra posição que não seja a zaga. Pode pôr Felipe Luiz de volante, será que estão pensando nisso? Ou o Isla vai improvisar mais uma vez? Eu não entendo por que o Richard Rios, um garoto que arrebentou na base, não pode ter mais oportunidades. Arrebentou no jogo Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, lembram? No primeiro turno, aquele fatídico jogo, que se o Flamengo não jogasse, eu acho que seria a derradeira moral do Flamengo, mas Marcos Braz, né, falou com o Duz para o time entrar em campo, já que já estava em São Paulo e o time entrou e empatou, poderia ter ganho, vale ressaltar que a Rascaeta perdeu um gol feito, né, mais gols perdidos pelo Flamengo, para variar. E o Richard Rios, naquela ocasião, foi deslocado para a lateral direita e parou o atacante de lado de campo do Palmeiras, mandou ali na lateral direita. Moleque muito bom de bola o colombiano, mas cadê a oportunidade, né? Não vão subir o garoto, possa ser que o próximo jogo, diante do Bahia, também aqui no Maracanã Suba, tomara, mas uma coisa é fato, vamos ter só o Gomes de volante de ofício no jogo diante do Santos, o que me causa bastante estranheza. Mais uma vez, eu repito, a não ser que o Rogério Senna esteja planejando improvisar mais uma vez, né? Diego Alves fez a sua proposta de aumento ao Flamengo, o Flamengo fez uma contraproposta, o jogador a princípio aceitou, né, e o financeiro entendeu que tinha que diminuir a proposta, e a situação está bem complicada. Porém, ainda há a expectativa de que o Diego Alves acerte com o Flamengo, aceita a proposta e fique no Flamengo, sim. Essa é a expectativa e é o que, acredito eu, vai acontecer. Eu não vejo o Diego Alves fora do Flamengo na temporada 2020, eu vejo ele dentro do Flamengo e muito bem no Flamengo, sim. Acredito que a temporada 2021 vai ser uma temporada de excelência para o Flamengo, mais do que foi a temporada 2019. Acredito muito nisso, porque se Deus quiser vai estar tudo controlado, né, cientificamente falando, né, vocês estão me entendendo, e vamos poder praticar tudo que gostamos, que precisamos e que queremos com maior tranquilidade. Vale ressaltar que os atletas, logo após o último jogo do Brasileiro, os jogadores entram de férias, mas já começa o estadual, e no estadual quem vai jogar é o Sub-20. E logo após os jogadores se apresentando, fazendo a pré-temporada para iniciar os trabalhos para Carioca, não, minto, Carioca vai ficar por conta do Sub-20, né, acredito eu, né, o máximo, o máximo é o time voltar para o segundo turno do Campeonato Carioca, mas eu não acho plausível, eu acho melhor o time ficar... fazer uma pré-temporada de excelência em algum lugar aí, se preparar bem para encarar a pedreira que vai ser em 2021, e poder nos dar a alegria merecida do torcedor, né, com os títulos completos na temporada 2021. Valeu, nação! Saudações, Brunegas, um beijo no coração de todos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. O que você merece? O que você merece? O que você merece?